Te deixo um abraço, um beijo e um mapa O argumento do livro e o desenho da capa Uma intenção ilicita Uma página não escrita Um presente pro futuro Numa caixa bem bonita Numa caixa bem bonita Sangue do meu sangue Calor da nossa pele Um segredo bem guardado Até que o filme se revele Um coração mutante Um vulcão protagonista Que esquenta o oceano Em busca de conquista É sempre a saudade O que mais pesa na bagagem E ela só se acomoda No destino da viagem Te deixo um abraço, um beijo e um mapa O argumento do livro e o desenho da capa Uma intenção ilicita Uma página não escrita Um presente pro futuro Uma caixa bem bonita Uma caixa bem bonita Sangue do meu sangue Um segredo Uma caixa bem bonita Uma caixa bem bonita Uma caixa de luz Caraca, uma caixa bem bonita É sempre a saudade, o que mais pesa na bagagem E ela só se acomoda no destino da viagem É sempre a saudade, o que mais pesa na bagagem E ela só se acomoda no destino da viagem